Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aparecendo aqui mais uma vez para realmente apresentar os três pontos. E qual vai ser o tema dessa noite, Thiago? A gente que agora pegou esse horário de 10 da noite para sempre, defendeu uma teoria, defendeu uma tese, argumentar junto com vocês e o tema vai ser sobre saber sofrer. O tema que vários torcedores do Atlético não gostam de ouvir, nem porra, pintado de ouro, mas no final das contas vem se tornando algo que baseia o jogo do Atlético, principalmente quando a gente está falando de Paulo Autori, o treinador que é cauteloso, eu não consigo chamar de retranqueiro, muito menos de defensivo. Acho que é cauteloso, eu acho que dentro de um cenário de instabilidade que o Atlético vive na temporada, são duas vitórias seguidas que retomam a confiança, demonstram que o time pode competir nas principais competições, mas não deixa de ser um momento de instabilidade, acho que essa cautela faz muito sentido. Eu acho que para a gente entender em relação a saber sofrer, a gente tem que entender, cenário, contexto. O Atlético vai para Montevidéu enfrentar o Pearol num contexto um pouquinho adverso. Se a gente for levar em consideração assim, o Pearol se sente muito à vontade em casa. Nos últimos 10 jogos que o Pearol jogou sendo mandante, sendo dono do mando do jogo, cara, só sofreu 3 gols. O último gol que o Pearol sofreu foi do Nacional, sendo mandante. Ainda na Copa Sul-Americana, com o Pearol Nacional, o Pearol ganhou uma fora de casa, o Nacional ganhou outra fora de casa, acabou que o Pearol se classificou. Então, no final das contas, cara, é um jogo assim que a gente vai ter dificuldade para atacar, o Pearol vai ter domínio do jogo, o Pearol vai controlar as ações da partilha. Isso não tem problema nenhum, sabe? Quando a gente separa entre o time reativo e o time propositivo, pode ter certeza que quem vai propor o jogo vai ser o Pearol. Então, acho que a gente tem que estar com o nosso saber sofrer alinhado, acho que a gente vem de boas atuações. Não atuações incríveis, mas acho que a gente sempre teve o controle, tanto do confronto contra o Santos, onde a gente acabou se classificando para a semifinal da Copa do Brasil e ali realmente foi um winchilite, né? Quanto o confronto contra o Juventude, onde a gente acaba tomando gol. Eu confesso que eu não achei pênalti, tá? O pênalti do Marcinho ali do Guilherme Castilho, mas acaba que a gente tomou gol, mas de qualquer maneira são poucos lances de perigo que o Juventude acaba criando. Por ser um time mais franco e tirador, acho que eu tenho uma impressão um pouquinho diferente do que realmente foi o jogo. Então, o que eu vim fazer aqui? Já que a gente já entendeu esse contexto, que o Peharol vai ter a bola, que o Peharol é um time que gosta mais de ter a bola. E a gente sabe que o Atlético tem um pouquinho de dificuldade de ter a bola no campeonato adversário, de ter controle do jogo. O Atlético se dá muito bem nas transições, sabe? Então, qual é a minha intenção? Falar três jogadores que se destacam no saber sofrer, para a gente ficar ligado nessas atuações individuais. E na reta final, no pós-jogo ali, fazia o Tais Lich falar, cara, esse cara atendeu a expectativa em relação ao que a gente esperava dele e como o time dependia dele também, né? Então, vamos lá. E o ponto de número 3, não menos importante, muito ao contrário, vai ser tão importante quanto vai se chamar Thiago Heleno. Thiago Heleno, o líder dessa defesa, né? Quando a gente pensa no esquema com três agueiros, esquema que, por exemplo, o Peharol sofreu muito contra o Fênix no final de semana, a gente fala de um jogador que cresce muito em momentos decisivos, vira quase impossível você ultrapassar ali a barreira do Thiago Heleno. A gente tem várias demonstrações de jogos assim, que o Thiago Heleno jogou muito contra o River Plate na Libertadores passada. Os próprios confrontos contra a LDU, a gente viu um nível muito alto do Thiago Heleno, que não jogou na altitude, né? Tem aquela, porra, falha na sua questão do metabolismo, uma enzima ali que falta. Então, no jogo da Arena foi muito bem. O Thiago Heleno sempre é um cara que cresce muito nesse aspecto, é um cara que gosta de grudar num atacante específico, acompanha esse atacante até a morte. Então, Canário Álvarez, se prepare, porque você vai ter ali o Thiago Heleno no seu cangote, um cara muito maduro, muito experiente, não vai sentir o jogo, mesmo com torcida no estádio. Acho que é mais um fator que potencializa o fato do Pearol estar jogando em casa. A gente já fez até um vídeo, inclusive, sobre isso hoje, saiu no canal. Pode potencializar, mas também pode atrapalhar um pouquinho o Pearol. Então, no final das contas, acho que o Thiago Heleno, tanto no momento de defender, de proteger, de coordenar essa linha de três. A gente sabe que o Thiago Heleno é o cara da orientação, né? É o cara que vai orientar Pedro Rico, Passon, Zé Ivaldo, Rico, hoje não sei quem vai estar do lado dele, mas vai ser o maestro. O cara que, não, não faz assim, ah, faz assim, porque é realmente capaz e muito experiente ao ponto de saber movimentações, posicionamentos corretos ou não. Então, o Thiago Heleno é o jogador de número três não menos importante. Mas quero deixar isso muito claro. Agora, o jogador de número dois. Quem vai ser essa peça capaz de nos ajudar dentro do saber sofrer? Dentro do contexto completo, não apenas no momento defensivo. E o número dois, obviamente, a gente está falando do nosso ídolo, de um dos nossos principais jogadores da história, Nicão. Nicão, por quê? Cara, fisicamente, acho que o Nicão é incontestável. Incontestável. A capacidade física dele, a força física dele, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto. A gente sabe como o Atlético procura o Nicão por questões técnicas no campo ofensivo. É sempre um cara muito criativo, é um cara que facilita a vida de quem está jogando ali perto dele, sabe? É um cara que potencializa seus companheiros de ataque. Mas, no momento de saída de bola, eu acho que vai ser muito relevante você ter um Nicão capaz de segurar essa bola. Os lançamentos, tanto do Zé quanto do Pedro Henrique, buscando que o Nicão recepcione, sustente a marcação e comece a gerar jogo no campo de ataque, vão ser importantíssimos, sabe? E até no momento de recomposição também, para não deixar o Marcinho contra o Canóbio, contra o Facundo Torres, os pontos do Perol mudam muito de posição. Então, tanto nesse momento de segurar mais a bola, que é muito relevante, que é muito importante, mas, tanto na recomposição, acho que o Nicão vai ser muito importante, óbvio, as finalizações de longe, a capacidade dele de dar uma assistência, todos vão ser fatores que a gente vai precisar nos sofrer muito, mas agora é especificamente falando em relação ao saber sofrer. E esses dois quesitos predominam. E o ponto de número 3, abrir Vinícius. Não, ponto de número 1, né? Agora que eu me enganei, o terceiro ponto, ponto de número 1, abrir Vinícius aqui, ó, número 1, sempre o Abininho. Por que o Abininho? Da mesma maneira que a gente falou que o Nicão é o cara capaz de segurar essa bola no ataque, o Abininho, ele tem dois pontos positivos. Quando você joga de maneira defensiva, você tem que levar em consideração que você precisa ter uma saída, você precisa ter um escape, você vai ser muito agredido. Então, no momento que você consiga respirar no jogo, vai ser um momento muito importante, tanto para a sua defesa, quanto para o seu ataque. Porque ali é a hora de você tentar gerar algum perigo na equipe adversária, sabe? E o Abininho? Qual é a funcionalidade do Abininho dentro de todo esse cenário? É um cara muito criativo, o que faz com que ele busque dar uma assistência, busque encontrar um companheiro numa posição mais favorável. Então, a inteligência dele vai ser muito, muito importante nesses momentos de saída. É um cara com uma transição muito boa, sabe? Esse caminho de levar o time para o ataque do Abininho. Ele tem velocidade, ele tem escape, ele tem um contra um. Então, acho que ele pode ajudar dentro desse cenário. E, obviamente, capacidade no último verso de campo para segurar a bola, como a gente falou do Nicão, mas também para resolver com os lances rápido e com eficiência. Seja entrando na área para finalizar, como já fez o Abininho nessa sul-americana contra o Alco, que eu estou, como eu falei, buscando um companheiro melhor colocado para finalizar, buscando um companheiro entrando na área, atacando o canto adversário. Então, acho que o Abininho vai ser fundamental como essa peça de escape. O Nicão vai ser fundamental num cenário um pouquinho diferente, nessa peça mais criativa na hora de segurar o jogo e o Thiago Heleno na hora de liderar. Óbvio, quando a gente fala numa estrutura defensiva, a gente naturalmente conta com os 11 jogadores. Não é só um, não são só dois e muito menos três. A gente conta com 11 ou talvez 16, porque a gente tem a possibilidade de três jogadores entrarem. Então, no final das contas, todos os jogadores precisam estar muito concentrados, precisam estar muito comprometidos dentro desse cenário, dentro dessa proposta de jogo. Os volantes precisam proteger bem os zagueiros, os zagueiros precisam estar muito sincronizados, mas eu acho que a gente não pode tirar a responsabilidade desses jogadores de frente. Gostando ou não gostando do saber sofrer, eu acho que a gente tem que exaltar. É um estilo de jogo extremamente eficiente, eu acho que é um estilo de jogo que combina muito com o que o Atlético busca com o atual treinador, com o atual elenco. Se o Angélio Senna chegar em breve, como a gente falou na live, se a gente ver qualquer mudança estrutural dentro do elenco, dentro da comissão técnica do Atlético, eu sou super a favor de mudar. Mas um time que se defende bem, sai rápido nas transições, é um time que eu gosto bastante e corre menos risco. Ele também tem tanta possibilidade de agredir, de fazer gols lá na frente. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada!